Todo higienista ocupacional tem que saber o que é um branco de campo, porque ela é uma ferramenta, um tipo de amostra que é utilizada por nós, higienistas ocupacionais, para controle de qualidade, isso mesmo, controle de qualidade interno nosso, para saber se, durante o processo de coleta, manuseio, transporte das amostras que nós fizemos em campo, das amostras dos agentes químicos feitas em campo, não houve algum tipo de contaminação dessa amostra até a chegada do laboratório. Por isso que ela é um controle de qualidade do higienista, porque depois que chega no laboratório, o laboratório deve ter os seus controles lá, os seus vários tipos de branco. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pausa para Respirar. Um podcast que vai te ajudar a dominar de vez os agentes químicos e te destacar na higiene ocupacional. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. E hoje nós vamos falar de um tema um pouco recorrente, que as pessoas acabam fugindo um pouco dele, que são os famosos brancos de campo. Nem todo mundo faz, às vezes algumas pessoas pulam essa parte, acham que não tem necessidade. E a gente sabe que tem um papel importante que deve ser bem utilizado também. A maioria do pessoal nem sabe o que é branco de campo, né? É isso que é importante a gente ressaltar aí. Com certeza. E quando sabe, não sabe direito ainda, né? Faz umas confusões, faz umas coisas erradas e acabam se prejudicando por não ter esse domínio aí de uma parte técnica que é super importante aí para o higienista ocupacional, né? Exatamente. Para a gente começar a contextualizar, então, para esse pessoal que não sabe o que é, vamos explicar um pouquinho o que é o branco de campo, qual a importância dele para o higiene ocupacional. Legal demais, Gabi. Vou começar, então, aqui. Deixa eu dar uma pincelada geral e depois vocês complementam, então, essa questão do branco de campo. Então, todo higienista ocupacional tem que saber o que é um branco de campo, porque ela é uma ferramenta, um tipo de amostra que é utilizada por nós higienistas ocupacionais para controle de qualidade. Isso mesmo, controle de qualidade interno nosso para saber se, durante o processo de coleta, manuseio, transporte das amostras que nós fizemos em campo, das amostras dos agentes químicos feitas em campo, não houve algum tipo de contaminação dessa amostra até a chegada do laboratório. Por isso que ela é um controle de qualidade do higienista, porque depois que chega no laboratório, o laboratório deve ter os seus controles lá, os seus vários tipos de branco. Por exemplo, o Analytics utiliza alguns tipos de branco que eu vou mencionar, branco de meio, branco de amostrador, branco de reagente. Todos esses aí são, por exemplo, alguns tipos de brancos que têm que ser utilizados. E o branco de campo, que é o controle de qualidade do higienista, ele vem para assegurar que esse higienista está obtendo um resultado da amostra dele, do agente químico, que é realmente a realidade, ou seja, não é uma contaminação. Então fica a dica para você que é um higienista ocupacional aqui sobre o branco de campo é, se você não utiliza o branco de campo, como que você vai garantir que aquele resultado que você está obtendo na sua amostra é fruto da coleta do agente ou é fruto de uma contaminação desse amostrador durante o manuseio dele e transporte até a chegada do laboratório. Então é para isso que a gente utiliza branco de campo. Então todo higienista ocupacional que domina os agentes químicos tem que saber utilizar eles para não cair em ciladas aí ou resultados que vão causar problemas para ele mais para frente. Pedro, legal que você trouxe aí a questão do manuseio, transporte e acondicionamento. Então dá essa ideia de que o branco de campo tem que estar junto com as suas amostras o tempo inteiro. Na prática, como é que a gente pode fazer isso? Tem que manter, por exemplo, o amostrador sempre aberto? Ou como fazer isso da melhor maneira? Olha, pergunta muito legal, né? Que vira e mexe o pessoal quer saber como fazer o branco de campo, né? Para fazer um branco de campo não tem segredo. Todo higienista ocupacional que domina os agentes químicos sabe fazer um branco de campo sem segredo. E é simples demais. O branco de campo, ele é manuseado conforme as suas amostras. Tudo que você faz com as suas amostras, você faz com o branco de campo. Exceto ligar ele numa bomba. Um branco de campo jamais, jamais, jamais é colocado na bomba. Nunca se passa ar ou suciona ar por meio de um branco de campo. Isso aí é uma coisa primordial. Então, o que você vai fazer para preparar o branco de campo na hora das suas coletas? Então, simplesmente, você vai pegar um amostrador semelhante àquele que você utiliza, que vai utilizar na amostra, né? Então, você vai pegar um amostrador que é semelhante àquele que você vai utilizar na coleta dos agentes, vai pegar ele, por exemplo, se for um tubo, quebrar as pontinhas e deixar ele aberto na superfície de trabalho enquanto você manipula as amostras. Depois que você manipulou as suas amostras, você fecha ele e acondiciona nas condições do método. Depois, na hora que você for mandar para o laboratório, você coloca no mesmo pacote, tudo juntinho para que, se houver contaminação durante o transporte, ele também seja contaminado. Então, a regra é clara, como dizia Arnaldo César Coelho. Então, é só seguir a regra. É, vou fazer a mesma coisa que eu vou fazer com as minhas amostras. Então, encostei na amostra, meu branco de campo está aberto. É um cassete, por exemplo, tira os pininhos. É um tubo, quebra as pontinhas. Parei de mexer nas amostras, fecho. Vou transportar essa amostra para qualquer lugar, um branco de campo está sempre junto com essas amostras. É isso que o profissional que domina os agentes químicos está careca de saber para utilizar um branco de campo. E não tem segredo, né, gente? Não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu aqui. Não tem segredo nisso, né? O pessoal mistifica isso demais, começa a inventar um monte de moda aí para fazer branco de campo. E só para complicar a vida. Realmente não tem segredo. E a gente recebeu, Leandro, essa semana ainda, uma dúvida que veio de um cliente. Acho que você já respondeu a dúvida dele aí nas entrelinhas. Mas a dúvida era a seguinte. Posso utilizar o branco de campo para fazer a calibração? Para fazer o ajuste da bomba? Parece uma ideia genial, né? Mas o que você acha? Nossa, eu dou até que taquicardia quando eu escuto um trem desse. Nossa senhora. Vamos lá. Vamos lá. Pode ou não pode utilizar o branco de campo para fazer calibração da sua bomba de amostragem? A regra é clara. Nunca se passa ar no branco de campo. Logo, não pode usar o branco de campo para coletar a sua amostra. Ou não coletar para calibrar a sua bomba. Não pode usar o branco de campo para calibrar a bomba. Não inventa moda. Ah, Leandro, mas... Não tem mas. Nunca passe ar dentro de um branco de campo. Ah, nem começa com... Ah, não. Não tem. Então, assim, branco de campo, o que você faz? Manipula ele conforme você manipula as suas amostras. Abriu as suas amostras, abre o branco de campo. Fechou as suas amostras, fecha o branco de campo. Vai transportar as amostras, bota as amostras numa condição e um branco de campo lá no meio. Só isso. Não complica a sua vida. Aí pode ter muita gente falando assim... Ah, mas não sei quem me falou isso. O professor da minha pós-graduação me falou isso. Eu pergunto para ele de onde que tirou essa regra do branco de campo. Se você quer checar isso tudo que eu estou te falando, tem várias referências. Manual técnico da OSHA. Tem o manual técnico do NIOSHI. Tem tudo isso escrito lá. Então, você vai ouvir a boca desse professor ou você vai buscar as fontes da higiene ocupacional. Então, não inventa moda. Faça o simples bem feito. Que é o que muita gente sequer faz na higiene ocupacional. Fazer o simples bem feito. Então, é fácil. Não tem segredo. Domina os agentes químicos que não têm dúvida sobre esse assunto. E não me perguntem isso novamente. Pelo amor de Deus, que eu passo até mal quando eu escuto essa pergunta. Um outro ponto que a gente podia discutir é a questão da contaminação. O que é essa contaminação? Porque a gente pode pensar por um lado, está contaminado por um vírus, contaminado por suor, por água, por lixo. A contaminação tem uma coisa por trás que dá a entender que é de outras coisas. E o pessoal talvez não tenha muita noção do que acontece no laboratório. Que as análises são feitas para aquilo que você pediu. Não vai analisar tudo que está presente naquele amostrador. Tudo que você coletou. Então, a contaminação, a princípio, ela é mais importante quando ocorre de acordo com o agente que você está analisando. Que você mandou para o laboratório para analisar determinado agente. Então, a princípio, o principal contaminante é aquele mesmo agente. Mas que está presente em outros ambientes, em outros momentos. Que não o local a ser analisado, aquele ambiente. Então, é interessante discutir um pouquinho isso também. O pessoal não achar que é uma coisa muito fora ou um outro tipo de substância presente aí no meio. Apesar de também ter essas contaminações cruzadas aí. Que podem interferir nas análises, né? É, só que isso não é visto com o branco de campo, né, Gabi? É o branco de campo. Aí são os outros controles que todo laboratório tem que ter. Eu costumo fazer um paralelo assim. Para as pessoas entenderem esse negócio de laboratório. Que também para não inventar moda e não ficar doido. Vamos, exemplo corriqueiro. Você vai lá no seu laboratório de análises clínicas e vai fazer seu exame de sangue. Está lá o pedido do médico. Para você fazer colesterol, triglicérides. Aí você vai lá e vai tirar o sangue no tubinho. Se você quiser fazer testosterona, se você quiser fazer hemograma, se você quiser fazer plaqueta. Está tudo é sangue. Mas se você não pedir, você vai receber esses resultados do laboratório? Não. Então tem que pedir a mesma coisa para a higiene ocupacional. Ah, então... Se eu não pedir, não vem no relatório? Não. Não vem no relatório. E aí deve estar bugando a cabeça de um monte de gente aí, né? Dando um tilt aí. Mas e agora? Agora, como é que eu faço para saber quais riscos que você tem que avaliar no ambiente? Não é tema desse podcast, mas cuidado. Você já deveria ter feito isso antes de pedir sua amostra. Então, tome bastante cuidado com isso. Então, não inventa a roda. É mais simples do que tudo. exemplo do laboratório de análises clínicas. Se você pediu a análise, vem. Se você pediu, não vem. Por mais que seja sangue, urina, fezes, o que você quiser, lá. É tudo a mesma coisa. Mas se você não pedir, não vai vir, né? É simples. Não complica, não. O pessoal tem a falsa impressão, né? De que o laboratório vai receber uma amostra e te falar o que tem ali, né? E isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer em nenhum laboratório. A gente tem que... Ô Douglas, eu não vou falar nunca assim. Pode até acontecer. Mas vai ter que pagar uma baba de dinheiro. Vai ter que pagar tanto dinheiro. Porque aí é que nós vamos ter que começar a buscar a bolinha de cristal nossa. E para ter bolinha... Não existe bolinha de cristal. Então, meu amigo, se você não tem noção do que está lá, vai te custar uma bagatela de muito dinheiro. Mas pensando, assim, em análises químicas para higiene ocupacional, principalmente de uma maneira comercial, né, Leandro? A gente pode generalizar que isso não vai acontecer, né? Com certeza. A gente pode entrar até mesmo no mesmo problema das varreduras. Então, a gente sempre vai partir do pressuposto de um pedido. Se você me mandou eu procurar X ali naquele alfabeto, eu vou ir atrás. Se você me mandou eu procurar, né, plaquetas numa moto de sangue, a gente vai atrás das plaquetas. Não que a gente faça isso aqui. Mas muito bem colocado aí. É, nós não vamos atrás de Léo Costo, né? Então, eu vou atrás de plaqueta. Pô, tá tudo ali no sangue, né? Mas não vou. Então, é a mesma coisa. Se você me pedir o benzeno, nós vamos fazer benzeno. Se você me pedir o chileno, é chileno. Ah, mas se tiver benzeno. Sinto muito. Não vai aparecer no seu relatório. Simples assim. Pode ser que tinha, né? Pode ser que tinha, mas não vai aparecer. Simples assim. E outra coisa que eu acho que tem muita gente que... Eu já vi, por exemplo, alguns editais que colocam lá assim. Ah, o laboratório é obrigado a informar caso tenha outro contaminante na amostra. Meu amigo, se você realmente quiser que a gente faça isso, prepare o seu bolso. Porque vamos ter que olhar amostra por amostra. Cada coisinha que aparecer ali, dá pra fazer? Dá, mas também não é tudo, não. É algumas coisas que tem compatibilidade, etc. Mas nós vamos ter que dedicar alguém pra só ficar olhando lá. Ó, apareceu alguma coisa aqui. Vamos tentar descobrir o que é? Vai te custar muito dinheiro. Então, na rotina comercial, não acontece. Igual o Douglas falou. Isso não vai acontecer. Se você quiser muito isso, prepare o seu bolso. Agora, Leandro, se não passa ar no banano de campo, se eu armazeno ele certinho, igual as amostras, como você explicou, por que essa contaminação pode acontecer? O que acontece nesse meio do caminho que faz com que a gente tenha essa preocupação com isso? Isso é bem interessante, né, Gabi? As contaminações que podem ocorrer no branco de campo são devidos a, por exemplo, manipulação dele em superfícies contaminadas, como pode acontecer com o IOM. O IOM, não sei se você que está vendo esse vídeo ou escutando esse podcast sabe, ele é pesado por inteiro. Então, já aconteceu contaminações de branco de campo aqui em que a pessoa não dominava os agentes químicos, pegou o IOM para mostrar a gente na lava e colocou em cima de uma mesa, e essa mesa estava cheia de pó. Então, contaminou ele, teve um desvio e as amostras todas tiveram grandes desvios. Um tubo, se você está com a mão suja, pode ser que você contamine ele ali dentro. Então, são as suas manipulações, às vezes você vai ter uma superfície em que você encosta, que está ali, que pode contaminar esse remostrador. E também durante o transporte, vai que ele está junto com alguma substância que realmente vai causar, que tem um vazamento, etc. Quando a gente fala de cassetes, eu realmente acho que é bem mais difícil você ter um cassete para particular de uma contaminação ali. É assim, a probabilidade é muito baixa, a não ser que a pessoa seja muito grotesca na hora de fazer as avaliações. Mas um tubo pode ser, porque se você tiver o agente no ar, acaba que, às vezes, por difusão, ele pode migrar um pouquinho e contaminar esse amostrador. São esses processos que a gente tem que tomar esse cuidado. E quanto mais cuidado eu tomar, menos chances eu tenho de contaminação das minhas amostras e o branco de campo. E o branco de campo vai só validar em que eu fui um bom higienista ocupacional, tomei cuidado na hora de coletar essas amostras para evitar que elas tenham esse tipo de contaminação. Aquele momento, né, Leandro, de preparação ali, que a gente, entre o momento em que a gente quebrou o tubo e ainda não ligou a bomba, né, o branco de campo tem que estar aberto. E, às vezes, pensando se a gente está em um ambiente com uma exposição considerável, né, pode ocorrer essa contaminação aí naquele momento também, não é isso? Exatamente, Douglas. Assim, mais para gases e vapor, se tiver um particular, pode ser que aconteça ali, mas e quanto mais baixo o limite, maior a sensibilidade do agente, pode ser que há uma deposição gravitacional ali, sedimentação, isso possa realmente ocorrer dentro do K7. É pouco provável, né, do branco de campo a gente ter esses tipos de contaminação, principalmente se a gente tomou os devidos cuidados, né, mas ele está ali, literalmente, para servir como uma prova dos nove. Ele está ali para nos servir como uma garantia de qualidade, né. É igual no... vou passar para a parte dentro do laboratório, né. A gente, na Analytics, a gente tem cerca de nove tipos de controle de qualidade para liberar uma amostra e vários brancos. A gente faz tudo bonitinho e, geralmente, a grande maioria dos brancos, assim, 99,9% dos brancos não dão nada, não estão ali. Eles são custos nossos, a gente fala, mas são custos nossos, e a gente roda esses brancos, a gente roda outros tipos de amostra, mas simplesmente para confirmar que está tudo bem. É só ele... é a confirmação que está tudo bem, porque se der problema, a gente sabe que deu problema. E aí a gente tem que tomar alguma ação corretiva. É simplesmente isso. As pessoas têm que entender que aquilo ali só vai corroborar o trabalho bem feito. Só isso. E vai te dar uma ação corretiva se alguma coisa ruim aconteceu, né, nesse meio do caminho. Agora, tem alguns casos em que o brancos de campo, ele é essencial, né, e pode ter a contaminação mesmo, principalmente, quando o amostrador, ele já tem ali uma tendência a ter uma contaminação própria dele, né. Nesses casos, não dá para abrir mão. Você vai ter que realizar mesmo uma quantidade proporcional ou a quantidade de amostra trabalhar ali, de acordo com a sua campanha de amostragem? Sem sombra de dúvida, Gabi. O branco de campo se torna essencial, primordial, quando a gente está lidando com alguns amostradores, que essa contaminação de fábrica, ela é comum. Exemplos, os tubos de nitrofenil e hidrazina, né, o amarelinho, que está aqui, por exemplo, na minha mão, quem está vendo no vídeo consegue ver. Esse tubo aqui, ele é o tubo para coleta dos aldeídos, né, e ele, intrinsecamente, já vem uma pré-contaminação de forma aldeído. Então, se você pegar o tubo fechadinho da caixa, quebrar ele e fizer a análise, ele já vai vir com uma contaminação de forma aldeído. A mesma coisa do tubo para o sulfeto de hidrogênio, porque o tubo para o sulfeto de hidrogênio, a base dele é carvão ativo. E carvão tem enxofre. E esse enxofre, durante o processo de preparo da amostra, vai ser transformado num agente que é, que é detectado na metodologia de amostra, na metodologia de análise. Então, a gente tem que utilizar brancos de campo nessas situações e alguns outros. Sempre que a gente tem amostradores tratados quimicamente, é bom a gente nos resguardar com brancos de campo para fazer as devidas correções dos resultados quando aparecem essas contaminações, que são muito mais frequentes ou, em alguns casos, são sempre, né, sempre acontecem, para você não ficar na mão e fazer conclusões aí, às vezes, erradas sobre as avaliações. Então, nesse caso, Leandro, que teve uma contaminação de fato, que o branco de campo, ele apresentou ali um resultado positivo, né, constatou a presença daquele agente. Como que é o procedimento? A gente vai descartar aquela avaliação? A gente vai corrigir? A gente vai repetir o processo? Como lidar com isso? Ah, Gabi, me colocando na sinuca de bica aqui, né? Meu posicionamento é diferente da Nanayoshi, né? Mas vamos lá. Se a gente pegar, né, se a gente pegar um branco de campo em que foi detectado uma contaminação dele, o meu posicionamento pessoal do Leandro como químico e higienista ocupacional. Isso indica uma falha e uma contaminação durante manuseio e transporte do branco de campo e, possivelmente, das amostras. Só que eu, como químico, eu teria muita dificuldade de corrigir os meus resultados das minhas amostras pelo valor do branco de campo. Por quê? Como que eu vou saber qual amostra que foi contaminada? Será que todas foram contaminadas? Será que teve alguma que não foi contaminada? Será que essa contaminação foi na mesma proporção, na mesma quantidade? Então, fica-se uma incógnita. Na química, brancos não são assuntos bem digeridos até hoje. Qual que é a posição do Nayoshi e da Oxa? É você utilizar os valores que você obteve do branco de campo na correção do resultado. Ou seja, subtração. Subtração dos valores do branco de campo no resultado. A posição do Nayoshi, se você fizer isso, você está fazendo certo, seguindo a metodologia. Posição do Leandro. Eu não gosto desse procedimento. Eu me sinto desconfortável de fazer isso. Então, eu prefiro descartar as amostras e fazer novamente, porque o branco de campo, para mim, é muito mais um alerta de uma falha de processo do que um parâmetro de correção. Porque eu não sinto confiança estatística para fazer simplesmente, ah, o branco deu 1, a minha amostra deu 3. Então, eu vou fazer lá 3 menos 1, meu resultado final agora é 2. Para mim, é forçação de barra. Então, eu não me sinto confortável de fazer isso, principalmente que, às vezes, você vai ter amostras que você tinha detecção de agentes, principalmente agentes com limites bem baixos, em que você pode sair de uma situação de não conformidade e para uma situação de conformidade. Então, eu teria muito, muito cuidado com essa abordagem. Eu não me sinto confortável com ela. Então, eu prefiro fazer tudo de novo, porque eu falhei durante o manuseio e a transporte dos meus amostradores. Então, seria essa a minha posição. Eu não sei o que vocês pensam aí também. É um tema para a gente debater, porque não há consenso na química sobre isso. Na higiene ocupacional, há o consenso do NAR. Eu acho que é seguir a metodologia, apesar de eu não gostar e não concordar com ela. É interessante, porque, como você disse, a gente pode sair de uma situação de não conformidade para uma de conformidade. Como que eu estou tentando traduzir isso aqui? Pode ser que algum resultado tenha ultrapassado um nível de ação ou ultrapassado um limite de exposição profissional, né? Na hora que eu faço essa correção, eu ajusto ele para baixo e aí ele deixa de estar aí nesse nível de ação ou deixa de estar nesse limite de exposição profissional e a gente conhece como é que é o mercado, né? Medidas deixarão de ser tomadas em prol desse resultado. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu creio que... Aqui a gente está falando de um tópico já avançado de higiene ocupacional, né, gente? Se o cara optar por fazer isso também, eu só espero que ele entenda o que ele está fazendo, tá? Que ele entenda de verdade o que ele está fazendo. Você tocou num ponto interessante, Douglas, que é assim, se fosse feito um tratamento estatístico, se a gente tivesse mais amostras, eu ficaria mais confortável para fazer esse tipo de abordagem. Mas com... Do jeito que... E essa minha posição é muito baseada na realidade do mercado, né? O cara vai fazer uma amostra e, pô, você vai fazer uma correção dessa daí. Principalmente, eu volto aqui naquelas substâncias que têm limites de exposição muito baixos. Então, é... Você pode sair de uma situação em que você teria que tomar alguma medida de controle ou iniciar, pelo menos, uma hierarquia de controle e, simplesmente, você não vai fazer nada. O julgamento profissional é muito importante, né? Onde você coletou? Como é que está aquele ambiente? O que você mais ou menos espera? Porque uma avaliação qualitativa prévia também é muito importante. Até para o julgamento mesmo da avaliação quantitativa. Então, quais são as possíveis causas daquela contaminação? Como que foi o processo de coleta? A estratégia de amostragem? São muitos parâmetros envolvidos para tomar essa decisão aí. E um ou outro podem ser válidos dependendo da situação. Agora, tem um caso que eu quero até puxar um pouquinho, Leandro, que é a questão do amostrador que tem essa contaminação intrínseca que a gente comentou, né? Nesse caso, a gente vai descartar esse tipo de amostra? Aí, não tem como, né, Gabi? Nesse caso da contaminação intrínseca, o ideal é a gente ter mais amostras, que aí a gente possa fazer pelo menos uma média, utilizar preferencialmente amostrador do mesmo lote, a gente ter uma média dos valores que estão ali dessa contaminação para fazer a correção dos resultados das amostras. Seria a melhor abordagem. Como já é uma contaminação esperada, né? Então, sempre vai aparecer ela, esperado que ela apareça, a solução mesmo vai ser corrigir, né? Não adianta a próxima que você coletar vai continuar com aquele mesmo problema. Exatamente. Ela vai estar ali igual a... Assim, quem faz análise de sulfeto de hidrogênio e usa branco de campo? Pode ter certeza, sim. Eu acho que eu vi até hoje umas duas amostras na história inteira da analítica de amostras com branco de campo. Você olha que a gente trouxe esses projetos grandes para grandes, refinarias de petróleo, vários monitoramentos, que eu me lembro que eu vi que o branco de campo de sulfeto de hidrogênio não deu nada de sulfeto de hidrogênio, sabe? Deu não detectado. Assim, eu acho que uma ou duas e assim, foi meio que espanto para todo mundo dentro do laboratório. Como assim? Esse tubo aqui não deu nada de sulfeto de hidrogênio. Então, teve revisão de dado para fazer, pô, fizemos alguma coisa errada. Então, assim, é porque realmente é esperado ter essa contaminação. É uma realidade. Aí você tem que corrigir mesmo. esse é o processo natural, né? Das coisas. Mas pensando ainda nesse cenário, né? Em que a gente tem um ambiente, não sei se, um comportamento ainda, né? Bem a desejar aí de muitos profissionais. Vão ali fazer o mínimo, vão coletar poucas amostras, vão tentar concluir aquele negócio ali de qualquer jeito. Se o cara quer fazer um branco de campo, eu já acho assim, olha, me surpreendeu. Vai tentar fazer um branco de campo, já está acima da média, né? Mas aí ele vai e faz uma amostra só e pode cair ainda numa atrocidade em que a amostra não deu nada e o branco de campo deu. E aí você vai querer corrigir também? O que você vai fazer? Nossa, já pensou? E já aconteceu isso, viu? Não, não é comum, não tem. Não é comum, mas pode acontecer. E o laboratório não está errado nisso, não. Exatamente, aí o que você faz? Senta e chora, né? Começa do zero, começa de novo. Começa do zero, exatamente. Ainda também relacionada a essa obrigatoriedade, uma dúvida muito grande do pessoal é é obrigado ou não é obrigado a fazer branco de campo, né? E aí a gente tenta deixar claro que é uma recomendação, né, Eliana? De qualquer maneira é que essa ideia ainda não é clara o suficiente para o pessoal. Ainda lutam a questão do branco de campo. É. Essa dúvida é mais comum do que a gente imagina. É branco de campo é obrigatório ou não é? Como o branco de campo é uma amostra de controle de qualidade do higienista ocupacional, é responsabilidade dele fazer o branco de campo para assegurar os resultados dele. Nós, os laboratórios, por exemplo, você manda uma amostra para a analítica sem branco de campo, nós não vamos deixar de fazer a sua análise. A única coisa que vai acontecer é que você que está fazendo essa amostragem tem um parâmetro a menos para assegurar se o seu resultado é confiável ou não. Então, um laboratório algum vai deixar de analisar suas amostras por falta de um branco de campo. Não é obrigatório. É uma boa prática. É uma recomendação. Então, é uma amostra de controle de qualidade. Então, não existe essa obrigatoriedade. Aí vai a consciência de cada um que está aí fazendo as suas amostragens para saber. E aí? É obrigatório ou vou fazer ou não vou fazer? Vou ter confiabilidade ou não vou ter confiabilidade nas minhas coletas? porque qualquer laboratório vai fazer as avaliações das suas amostras. Independente. Independente. Porque não temos essa premissa. Nós, da Analytics, pelo menos, a gente vai fazer os nossos controles de qualidade interna. Nós vamos assegurar que aquele resultado que nós estamos liberando para você tem confiabilidade. Agora, o que aconteceu no campo e até essa amostra chegar para a gente, não tem milagre ou laboratório que venha resolver o seu problema. Aí é você com você, você e sua consciência e você sabendo o que você fez e o que você deixou de fazer. Então, cada um aí tem que botar a mão na consciência e tomar uma decisão. Vou ter uma segurança ou não dos resultados em que eu estou obtendo. É simples assim. Apesar de não ser obrigatório, pode correr o risco de cair no simplesmente opcional. no sentido se eu quiser eu faço de ser quase um acessório, um algo a mais. Igual o Douglas Salona. Essa pessoa fez muito. Ela fez um ali mais ou menos parece que é uma barreira muito grande e já deixa a gente surpresa. Mas não é isso. Não é só um opcional faça se eu quero. É altamente recomendável que você faça isso. Então, ter esse julgamento que o Leandro colocou é essencial nesse caso. é assim, eu Leandro, quando eu vou fazer eu sempre faço branco de campo. Porque, ah, é algo que vai encarecer muito, nem tanto, porque é pelo menos o branco de campo é uma amostra no meio. Ah, tá, eu vou coletar só uma amostra. Beleza, dobra o valor. Geralmente, eu faço mais amostras, mas não é algo que vai impactar tanto o resultado final se a gente for parar para pensar, assim, é uma amostrinha a mais ali por campanha de amostragem, né? Então, início e final de amostragem. 10%, né, Leandro? Dependendo de quanto a amostra você for fazer, 10% é muito pouco do seu serviço. É, uma amostra, então, assim, é uma confiabilidade, uma segurança que a gente tem daquilo que a gente está fazendo. Realmente, está atendendo minimamente os critérios técnicos para a entrega de um resultado, né? Então, é isso, né? Que a gente tem que pensar sobre o banco de campo. Vai da consciência e do pensamento de cada um que está aí, sem sombra de dúvida. E isso é muito interessante, você tocou na questão da segurança, Da gente ter essa segurança no serviço que a gente mesmo está prestando. Porque, vou até trazer uma reflexão aqui para nós. Você já parado para pensar, o que pode dar errado durante a amostragem de um agente clínico? E aqui eu estou falando só da amostragem, partindo do pressuposto que o cara fez um bom reconhecimento de riscos, que ele fez uma boa participação, que ele cumpriu com as etapas anteriores, né? E aí aqui, vamos dizer que, sei lá, ele gastou 10 mil com equipamentos para garantir que o equipamento dele não vai falhar, que ele vai ter um equipamento bacana para fazer a coleta, que é uma fonte de erro. E aí, talvez esse cara tenha uma fonte de erro que é da própria, próprio manuseio do equipamento, das operações, ali que ele vai fazer no dia a dia. Ele vai ter o erro do laboratório, ele precisa de um laboratório de confiança, tudo isso aqui ele ainda conseguiu controlar, se ele se capacitar para fazer essa amostragem de agentes químicos, ter a certeza que os equipamentos estão funcionando bem, ter a certeza de que o laboratório que está atendendo ele é um bom laboratório, mas esse cara ainda pode sofrer com o azar de uma contaminação. que é, assim, que depende muito dele, mas pode ser que é uma característica do ambiente, tipo, mandei minha amostra pelo transportador XYZ, será que não deu um BO no meio desse transporte que contaminou minha amostra? É incógnita, né? A partir do momento que ele botou dentro da caixa e mandou no transportador, aí está fora de controle dele totalmente. É um erro previsível e um erro que você pode ter, acabar com ele, aliás, você pode ganhar essa segurança de que você não errou com 10% ali do branco de canto. Então, eu acho que vale muito a pena fazendo essa análise. Eu faço, né? Então, eu sou suspeito para falar, eu não trabalho sem branco de canto, né? Então, sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta essencial aí para o higienista ocupacional ter maior assertividade e segurança do que ele está fazendo e não ficar refém de variáveis que não são controláveis por eles, principalmente. E também não ficar refém das variáveis controláveis por eles, porque não sendo, querendo ser grosso aqui, mas da incompetência dele, não me entendam mal. É porque se você contaminou a amostra, teve alguma parte de incompetência sua. Então, assim, por mais experiente que você seja, você falhou em algum processo ali. Então, assim, não manuseia. Então, é controle. Então, quem gosta, de controle de quem gosta de segurança, branco de campo é essa ferramenta para dar essa assertividade sem sombra de dúvida. Como o Douglas trouxe, é a lei de Muff, né? Se algo pode dar errado, vai dar errado, tem grande chance de dar errado. Então, a gente tenta fechar de várias formas para minimizar o impacto desses erros, dessas falhas aleatórias que podem acontecer, dependendo da gente ou não, para tentar minimizar um pouquinho as consequências disso aí. E, Leandro, um outro ponto que pesa também a questão do branco de campo é no bolso do pessoal, né? Então, alguns tentam fazer mais barato ou por que que não é mais barato, por que que é o mesmo preço, né? Explica um pouquinho para a gente. O famoso, tem algumas empresas aí que tentam dar o famoso miguezinho, né? Porque não tem outra desculpa para isso, não. Às vezes, algumas pessoas até perguntam para mim, assim, ah, Leandro, por que que o branco de campo é cobrado da análise se não é para dar nada? Tá, mas a expectativa é que o branco de campo não dê nada. Mas, para que eu atenda essa expectativa, eu preciso fazer uma análise no branco de campo. E essa análise feita no branco de campo não muda em nada da análise feita na sua amostra. É a mesma coisa. Então, o processo de análise de uma amostra regular, padrão e de um branco de campo é o mesmo dentro do laboratório. Não muda nada. Eu vou gastar a mesma quantidade de reagentes, a mesma quantidade de equipamento, de horas de equipamento, a mesma quantidade de insumos, a mesma quantidade de horas de pessoas dedicadas a... a produção desse resultado ou dessas outras pessoas. Então, por que ele tem que ser de graça ou mais barato? Não faz sentido. Ah, mas tem um laboratório que me cobra metade do valor do branco de campo. Então, pergunto para ele se ele faz metade da análise. Porque, na minha cabeça, não tem explicação plausível para falar que custa metade do preço. Cuidado! Ou você pode estar comprando gato por lebre. Ele vai te dar um resultado que não tem nada e ele sequer analisa essa amostra. Então, metade do preço, inclusive, está muito caro. Ele te dá o valor da tinta da impressora, que deve ser alguns centavos. Então, o que ele vai dar lá é o sistema dele. Então, não tem, não tem, assim, escapatória. O branco de campo é analisado conforme uma amostra. Ponto final. Se ele é analisado conforme uma amostra, os custos para a geração daquele resultado para corroborar na expectativa de não dar nada são os mesmos de uma amostra. Então, o preço dele tem que ser o preço de uma amostra. Não tem mágica, não tem milagre. Como já dizia, não existe almoço de graça. Então, assim, não tem como. Alguém tem que pagar o almoço. Não tem essa história, não. Então, essa metodologia de ou o branco de campo de graça ou metade do preço ou o laboratório está assumindo o prejuízo dessas amostras. Então, é bom você checar ou você pergunta para ele se ele está analisando ou não a amostra conforme deveria. Tem que ter alguma dessas situações. Ou ele assume o prejuízo ou ele não está analisando a amostra conforme deveria analisar. Então, cabe você questionar o seu laboratório. O que eu posso garantir é que na Analytics todo todo o branco de campo é analisado conforme as suas amostras e é feito tudo bonitinho. Por isso, tem o mesmo preço. Então, tem para onde correr. O preço é igual. Então, acho que a gente já abordou os principais pontos sobre o branco de campo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, se você ainda não entendeu ou discordou de algum ponto, vai lá no YouTube e comenta para a gente. Deixe a sua experiência em relação aos brancos de campo, se você usa, se você não usa, o que está passando em relação a este assunto e continue acompanhando nos acompanhando nas diversas plataformas que nós estamos disponíveis, Deezer, Apple Podcasts, no Spotify e todo sábado nós temos episódios novos aí do podcast Pausa para Respirar. É isso aí. Se você está vendo no YouTube, não deixe de dar o like, o gostei aqui embaixo. Se você está ouvindo nessas plataformas de podcast, vota aí nas estrelinhas, dá cinco estrelinhas aí para a gente para a gente continuar fazendo esses conteúdos. E no YouTube, se inscreva no canal. Não perca tempo, não. Então, é isso aí. É isso aí, pessoal. E continuem todos respirando bem por aí.